Música A banda marcial da escola estadual de Manari ensaia na noite de segunda-feira no centro da pequena cidade. Para participar da banda, a escola exige frequência às aulas e notas acima de 6, a média mínima. Música 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 Há 10 anos, a pequena cidade de Manari, no sertão pernambucano, a 360 quilômetros do Recife, ficou em último lugar no índice de desenvolvimento humano no Brasil. De lá para cá, os índices de Manari melhoraram, tanto na longevidade, quanto na renda e também na educação. Muito mais crianças hoje estão matriculadas na escola, mas a partir de 15 anos elas saem para trabalhar na zona rural. Para que os indicadores de Manari continuem melhorando, é preciso que essas crianças aqui continuem na escola. Música Música Esta quadra, onde não só os meninos, mas também as meninas treinam futebol, foi construída com a ajuda do Instituto Brasil Solidário, uma ONG de São Paulo. É uma das novidades para reter os alunos na escola. Música Música O projeto inclui também bibliotecas e computadores. Música A melhoria nas instalações das escolas foi possível depois que a prefeitura as concentrou. De 63 escolas, muitas delas salões sem banheiro, passaram a ser 33 escolas ampliadas e reformadas, como esta na zona rural. Música A concentração das escolas só foi possível com a massificação do transporte escolar, usado por cerca de 90% dos alunos. Música Na zona rural, os ônibus não passam pelas estreitas estradas de terra e o transporte escolar é feito pelos tradicionais paus de arara. Essa é uma escola que começou com uma sala só? Música 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 Esta é uma sala do nono ano de uma escola municipal na zona rural. Música 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 Preocupados em conseguir empregos melhores. Música 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 Seus pais trabalham com o que? Meu pai trabalha até o aposento dele, porque ele já tem 63 anos Minha mãe tem só o Bolsa Família Nesse lugar nosso aqui é fraco, o cara sente tudo, aí se fome Se você tem um estudo, você sai, assim, para arrumar emprego, alguma coisa E o cara sente tudo, é ruim Então eu vou estudar Você acha que com um estudo daria para você fazer o que de trabalho? Sim, arrumar algum trabalho mais melhor, né, no mercado, em algum campo O cara sente tudo, sabe, tá, pega, trabalho pesado Trabalho de servente, empreendedor, tudo, sabe No mercado, eles exigem o que, oitava sério ou terceiro? Meia quebra aquele que chama de bom, não sei, tem que querer dar oitava sério Você vai voltar então para a escola? Se quiser Tem irmãos? Tenho quatro, cinco que não eu Eles estudaram? Os outros me estudaram muito não, a minha irmã parou na sexta, a outra que mora em São Paulo parou na oitava, é casado, mora lá. E o meu irmão mais velho parou na quinta, já está casado. Quando você parou de estudar, o que você achava que a escola... Eu não me interessava, sabe? Pra mim era uma diversão, nem me ligava assim, quase, saia no recreio e jogasse no camaralho. Verônica tem 16 anos. Seus irmãos mais velhos abandonaram a escola. Mas ela está no segundo ano do ensino médio e quer seguir adiante. Formar no ensino médio e cursar algumas de medicina ou algo do tipo que tiver mais de escolha. Onde que tem faculdade de medicina aqui na região? Arco Verde. E é particular ou estadual? Depende. Tanto que você pode fazer estadual, ou também, agora sempre surge mais oportunidade com os alunos de escolas públicas. Você pode fazer uma faculdade pelo governo, né? Você pode fazer uma faculdade, você cursando o Enem, passando o Enem, você tem possibilidade de fazer uma faculdade. Seus irmãos mais velhos estudaram também? Eles desistiram. É? Só fizeram até a quarta série e desistiram. Eles trabalham com o que? Não, só a agricultura mesmo. Agricultura. Você tem 20 e 18 anos? 20 e 18. Só e a minha irmã. Minha irmã já se informou no ensino médio e eu ainda estou me formando. Sua irmã tem quantos anos? 19. Sua irmã Patrícia tem 10 anos e está na terceira série. E você gosta da escola? Gosto. Gosta? Gosto. Você vai seguir o exemplo mais da sua irmã ou dos seus irmãos? Da minha irmã. O programa de erradicação do trabalho infantil procura ocupar as crianças quando estão fora da escola com atividades como essa de educação artística. Mas as crianças ajudarem nas atividades cotidianas e no orçamento familiar faz parte da cultura do lugar e das necessidades das famílias. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho 5. 5 filhos? Qual a idade deles? Tem um com 13 e outro com 8. A outra tem 6 e a mais menor tem 5. E o outro um ano e 3 meses. O de 13 está na escola ainda? Está. A senhora recebe algum benefício para manter eles na escola? Eu vou ser família. Quanto a senhora recebe por mês? 322. Faz quanto tempo a senhora está recebendo? Tem muito tempo. O que a senhora faz com esse dinheiro? Para comprar as coisas dele, né? A comida, a roupa, o calçado. A senhora trabalha? Trabalho. O que a senhora faz? Sou garim. E se o seu filho de 13 anos chegaram a falar para a senhora do PET? Não, ainda não. Eu vou botar ainda no perigo já o mês do cartão. A senhora sabe quanto eles pagam ou não? Eu ouvi falar que é por criança, como eu tenho um doido, disse que é 25 reais. É isso mesmo? É um de 13 e o outro? De 8. E de 8. Os dois podem entrar? Então a senhora não pensa em colocar ele para trabalhar, não? O mais velho já faz assim. Você fez uma dele, sabe? Ele vende lanche, depois vende lanche, mas eu dou para você que ele estuda, para arrumar uma coisa melhor. Que série que ele está? Ele está no terceiro ano, é que série? Terceiro ano? Terceiro ano, é. E o de 8 está? O outro não é muito interessado para a escola, não. É mais assim, ruim de escola. Ele está em que série? Primeira. 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 Primeira.